O vídeo publicado em um Instagram de notícias de celebridades mostra Graciele Lacerda falando com os internautas sobre os meses difíceis financeiramente. Sem entrar dinheiro, quatro meses sem entrar dinheiro, gente, ainda bem que eu estou conseguindo trabalhar, ainda bem que eu estou, porque senão é segurar as pontas. Porque as contas não param, né? Você não consegue trabalhar, mas as contas continuam chegando. Depois da repercussão, a mulher de Zezé de Cabargo voltou ao Instagram dela para justificar a fala e criticar os sites de notícias. Cortaram várias partes, você vê que está cortado, né? Tipo, pegaram e falaram um negocinho, juntaram com outro negocinho e um outro negocinho, que aí eles quiseram passar uma imagem totalmente diferente do que eu estava falando, né? Eu falei de uma coisa e eles fizeram as pessoas entenderem outra. Mas enfim, é foda falar bem com a palavra, né? A gente está passando por uma coisa tão triste diante de tudo isso e aí tem ainda essas pessoas para ficar usando de maldade, né? E o pior, tem pessoas que acreditam, infelizmente.